Vamos que vamos, hora de ir embora Sexta-feira boa, esse pedaço aqui é o bicho, mano, para dar um acidente Esse pedaço aqui, ali na frente ali, uns tempos atrás morreu um rapaz Depois morreu uma menina, que está sendo brava Essa é a melhor hora que tem, hora de ir embora do trampo na sexta-feira Mostra que eu vou quebrar hoje A gente tem os dedos chovendo pra caramba, agora deu uma firmada no tempo Esses anos que eu venho mais ainda Hoje estava conversando com um cara no serviço lá Conheci o cara hoje, o cara pegou uma XJ, quer dizer, comprou, está esperando chegar ainda Aí estava trocando umas ideias do mesmo, com respeito da moto Aí ele comprou um escape do tiozão E na sala, mas foi na XJ Aí ele ficou de marcar comigo Pra vir na casa dele lá na minha XJ, me colocar pra ver como é que fica E aí você vê como é que os caras estão corregados Ah, Zé Ruela Aí vamos ver se... Que dia que ele vai falar pra mim lá no final de semana né Olha o final de semana Vou notar uma escátula pra fazer um teste na bicha Obrigado 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 Andando no celular, dirigindo O bike é brusco, né? Chegou um trânsito agora aqui no centro de Guaratinguetá É, agora é foda Ah, vou cortar o caminho aqui O pedaço do centro ali é muito lotado, ó Vou cortar o caminho aqui pra me pegar e atacar Que massa aqui é o Rio Paraíba E aí 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 E moto é, vai paleta, vai saportando, carro o cara fica na parádia, moto foda é perigoso demais, né? Olha o franguinho atravessando, gente, o tempo tava feio, cedo tá chovendo Agora é uma tarde bonita pra caramba Solzinho, hein? Algum derrubou lá no serviço lá Os caras vão ficar até as 6 horas da manhã, mano? Sexta que aparelho Foda É isso aí, rapaziada, falou, até o próximo vídeo Tchau Tchau